Bílio, vamos lá. Estão chegando várias perguntas, alguma via Twitter, porque tem pessoas do auditório retweetando. Então, eu vou aqui tentar agrupar, deixa eu ver se eu consigo. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta, porque foi uma pessoa que fez questão de se identificar, do Arnold Correia, que é da Subway Link. Voltando um pouco ao tema de gestão. Como manter alinhada uma empresa com mais de 1.500 lojas no Brasil, mantendo a cultura e o padrão no país todo? Chegou uma outra pergunta, ainda dá para inovar no varejo? Enfim, como acho que ambas são também relacionadas à gestão, eu faço de uma vez só. Como alinhar uma empresa com mais de 1.500 lojas no Brasil, mantendo a cultura e o padrão no Brasil inteiro? E ligado à logística, à distribuição de não sei quantos milhões de produtos diariamente, eu imagino que é isso. E, se é possível, não vai ainda nesse setor. Ok? É o seguinte. O problema não são as 1.500 lojas, aliás, não são nem 1.500, são 2.000 e tantos postos de vendas, entre tudo. O problema são os mais de 160 mil pessoas que trabalham no grupo. E esse é o nosso grande desafio. O GPA é hoje uma empresa que tem cultura e que tem valores. E, desde muito tempo, estou vendo minha filha Ana Maria sentada ali na frente, ela me ajudou a fazer muito isso, porque ela trabalhou e participou muito comigo no Turnaround, depois de 90, quando a empresa quase desapareceu. E, desde aquela época, nós passamos a curtir o hábito de escrever frases nas paredes. Então, você escreve coisas da cultura, você escreve seus valores, e isso vai ficando, vai se disseminando. Hoje, a gente não admite nenhuma pessoa de nível alto, nenhum colaborador de nível alto, que a gente sinta que ele não adere aos nossos valores e à nossa cultura. Um dia um headhunter me perguntou, a mim especificamente, qual é o primeiro valor que você olha na pessoa? Ele disse, o primeiro valor é a humildade. Agora, qual é a característica principal que a pessoa tem que ter? Equilíbrio emocional. Que passa pelos nossos quatro valores na companhia. Humildade, determinação e garra, disciplina, equilíbrio emocional. Esses são os nossos valores. Mas você não tem outros? Gira, 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 eles acabam caindo nos mesmos. Então, aquilo que a gente acha que representa. E temos a cultura. Cultura de fazer o bem, cultura de uma empresa de gente feliz, uma empresa que faz com que as pessoas trabalhem, que tenham comprometimento, que se esforcem, mas que busquem ser felizes e que prega isso. Nós pregamos isso em todas as plenárias, na segunda-feira de manhã, às sete e meia da manhã. A plenária é para disseminar sempre cultura e para falar dos nossos valores. Claro que você fala de vendas, você fala da concorrência, você fala de um monte de coisa, mas, no fundo, o que está na plenária? Na plenária está sempre colocando a cultura para as pessoas. 400 pessoas participam todas as segundas-feiras de manhã da nossa plenária. É fácil. Eu não tenho dúvida nenhuma que está todo mundo identificado com a cultura e com os valores. Qual é o grande desafio? Nós, que somos uma pirâmide com uma base muito larga embaixo, é disseminar esses valores e essa cultura até a base da pirâmide. é fazer com que essas pessoas que estão embaixo tenham identificação com a companhia. E como é que faz a identificação? Faz através dos valores e da cultura. Não, 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 isso é besteira. Identificação é com o salário, claro que é. O salário é que nem a bola para jogar futebol. Pagar um pouquinho mais do que a média de mercado é necessidade. Como a gente fala de preço. Olha, ter preço baixo, competitivo, quer dizer, isso aqui é condição para jogar. Para entrar no jogo. Então, salário é básico. Mas é condição para entrar no jogo. O que é que você pode fazer para identificar mais as pessoas que estão embaixo com a sua cultura e com os seus valores? Que as pessoas que estão lá embaixo sintam que você está fazendo coisas por elas. Exemplo. Vou dar dois exemplos. Um mais visível, mais palpável, e outro, quer dizer, que começa a ganhar força. Bom, o mais visível, o mais palpável, nós implantamos agora recentemente o cartão mamãe. Então, todas as pessoas que têm criança, porque uma das coisas que mais pediam para a gente no grupo, nas reuniões anuais e tal, o que mais pediam era creche. Uma creche é uma encrenca, principalmente em uma empresa esparramada como a nossa. O que você faz? Para terceirizações, estava uma complicação danada. E nós vínhamos rolando aquele negócio, fizemos algumas experiências, ter creche, difícil de você manter isso. Então, esse ano implantamos o cartão mamãe. Então, cada pessoa recebe uma determinada importância para os filhos até seis anos de idade. Desde que nasce até seis anos de idade. Quanto estiver? Nasce. Bom, o cara que ganha, mais para cima, ganha 10 mil reais por mês, não representa grande coisa. Para o cara que ganha 800 reais, faz uma diferença danada. As pessoas percebem, estão fazendo coisas por nós. Outra coisa. A gente sempre teve dificuldade na base, uma base esparramada, um monte de gente. Por quê? O que você contrata? Para o nosso programa de treinis, no GPA, começa com 30 mil. E gente da maior qualidade. Meninos e meninas que dão vontade, eu quero todos, ficar com todos. incrível. Aí você vai, vai descendo até os seus limites, pega 20 ou 30 no fim, fica com eles por ano. Você contrata essa gente desse nível para trabalhar na corporação. Vai botar esses meninos e essas meninas, com o talento que eles têm, vai botar eles para gerenciar a loja. Eu já fiz isso, já conversei, eu gosto, eu adoro conversar com os jovens. Para mim, é sensacional. Porque eles aprendem comigo, eu aprendo com eles. Como é que está a cabecinha deles? E a gente vai aprendendo. Por que eles não querem nem pensar? Oh, cara, todo fim de semana, em vez de eu sair com o namorado, em vez de eu passear, em vez de eu sei o quê, para ficar na loja, o nosso negócio é 24 horas por dia, várias lojas, não todas, 24 horas por dia, 365 dias por ano. menos dois, que é o 25 de dezembro, e o 1º de janeiro, acabou. O que é que é isso? O que nós estamos fazendo agora, e envolve análises, matemáticas, estatísticas, etc. Objetivo nosso, e que nós estamos conseguindo, em muitas lojas, o gerente, subgerente, e alguns chefes de sessão, estão trabalhando somente dois fins de semana por mês. Eu hoje tenho muito pouco as lojas, mas quando eu vou, o que os caras falam para mim é a percepção, é a percepção embaixo. Eles percebem que tem uma cultura, que tem um princípio, que tem um ponto que é muito importante. Nós prestamos atenção na nossa gente, mas nós amamos a nossa gente, e por isso que está escrito nos nossos crachás, não sei se não é que está o meu aqui, nos nossos crachás, nossa gente faz a diferença. É por isso. Mas o nosso grande desafio é permear isso para 160 mil pessoas, sei lá, hoje talvez já tenha mais ainda, porque é uma última referência que eu tenho, a fazer chegar na base. Como é que chega? Não adianta falar, não adianta fazer pregação, não adianta fazer livrinho, cartilho e tudo mais. Eles têm que sentir, lá embaixo, o que está acontecendo, e o que é essa empresa.